Eu queria agradecer a presença do governador Brandão aqui nesse nosso evento, na nossa convenção. Governador, o senhor sabe que nós torcemos muito pela sua saúde. Rezamos, oramos e graças a Deus ele se encontra aqui, firme e forte, conversando com vocês e também a minha vida. Eu quero agradecer, Fernando, também ao que o senhor tem feito em consideração ao nosso partido. E quero agradecer a presença de todos que aqui se encontram. Quero agradecer a presença das comitivas do interiores que aqui se encontram. Eu sei que vocês se deslocaram para fazer essa grande festa, a festa da convenção do PMDB. Nós estamos aqui, governador, desde as duas horas da tarde, me aguardando, passando calor, mas esse calor do povo é muito bom. Bom, o que eu quero lhe dizer é que o MDB é o partido da resistência. O MDB é o partido da democracia. O MDB é o partido das mudidões. O MDB é o partido da liberdade de imprensa. O MDB é o partido em que esteve o doutor Ulisses Guimarães. O MDB fez a Constituição cidadã. O MDB fez a redemocratização do nosso país. O MDB tem Zé Sarneia, na nossa brasileira. O MDB tem Pedro Simô. O MDB tem Franco Montoro. Teve. Mas todos eles fazem parte da nossa história, como se estivessem aqui presentes. Mas, o que eu quero lhe dizer é que todos nós que aqui somos, estamos, somos a favor. A favor dos programas sociais, a favor do primeiro emprego, a favor do Viva Luz, a favor dos restaurantes populares. Nós somos a favor dos hospitais, da educação. Nós somos a favor das boas estradas. Nós estamos aqui juntos por uma causa, que é a causa do Maranhão. Único e exclusivamente. Porque o governador já demonstrou o interesse e o conhecimento pelo nosso Estado. E é por isso que nós estamos aqui, nesse momento, dizendo que nós tivemos várias reuniões, governador. Nós tivemos a reunião da executiva. Nós tivemos a reunião com os nossos deputados, pré-candidatos a deputados, estadual e federal. Tivemos discussões e não foi fácil. Mas o senhor foi o escolhido para que o MDB caminhasse de mãos dadas com o senhor para eleger o governador do Maranhão. E tudo isso pesou o fato de nós o conhecermos. Primeiro, conheço a vossa excelência quando trabalhou no meu primeiro e segundo governo. Depois o conheci quando foi secretário do governador Zé Reinaldo. Depois o senhor foi duas vezes deputado federal e honrou o Maranhão com a sua presença lá em Brasília. E agora, duas vezes que esse governador, e como ele diz, está aqui de cabeça erguida, tem a ficha limpa. E nós vamos marchar com ele, porque ele agora é o governador e é o candidato à reeleição pelo partido. Minhas amigas e meus amigos, o MDB é contra a fome, o MDB é contra o racismo, o MDB é esse partido plural. E o que nós queremos, governador, é que o senhor faça um compromisso com nós todos. Um compromisso de que o Maranhão vai continuar crescendo, o Maranhão vai criar empregos, o Maranhão vai atrair indústria, o Maranhão vai gerar empregos, o Maranhão vai tomar conta dos nossos jovens para que eles tenham um futuro brilhante pela frente. Queremos, aqui como representante da cultura e do esporte do Maranhão, queremos que o senhor olhe com carinho para esse segmento, esses dois segmentos. Mas, eu sei que nós estamos aqui numa decisão, e que essa decisão, volto a repetir, não foi fácil. Mas, o partido, quando toma uma decisão, nós vamos lutar para que tenha a união. E nós vamos partir unidos nessa campanha para eleger o governador. Mais uma vez, agradeço aqui a presença dos nossos prefeitos que aqui se encontram. Da senadora Elisiana, que aqui se encontra, também veio nos prestigiar. Agradeço a presença dos nossos candidatos, a deputados federais, deputados estaduais, a garra que eles têm, que eles estão para levar a campanha, a vitória, o MDB, a vitória. Quero também dizer que agradeço aos nossos ex-prefeitos, que agradeço ao povo, porque vocês é que vão nos levar à vitória. Muito bem, vamos encerrar nossas palavras. Eu fiz um manifesto aqui, que eu gostaria... Cadê o manifesto? Nós todos, léssemos aqui, candidatos... A presença do nosso ex-prefeito, chefe da Casa Civil, Madeira, que aqui se encontra. Obrigado pela sua vinda aqui. Você ficou de chegar mais cedo. Não é verdade? Muito bem. Tá certo. Gente, vamos lá. Prometo... Eu quero o seguinte, que quando a governadora vai falar, Rosiano, nossa deputada, que repitam... Prometo lutar contra todo tipo de discriminação. Prometo lutar contra todo tipo de discriminação. Combater a Steg News. Combater Steg News. Trabalhar sem trégua para acabar com a fome e a violência. Trabalhar sem trégua para acabar com a fome e a violência. Defender as mulheres, as crianças, os idosos e as minorias. Defender as mulheres, as crianças, os idosos e as minorias. Lutar pela igualdade entre gêneros. Lutar pela igualdade entre gêneros. Trabalhar pelo fortalecimento das instituições. Trabalhar pelo fortalecimento das instituições. Prometo honrar o Maranhão e viva o MDB. Prometo honrar o Maranhão e viva o MDB. Amém!